Estás para andar ou não? Vamos lá. Eu os comemos, queira. Vai, quando quiseres. Carrega e sai. 2, 1. Siga. 1, 2, 3, 4, 5. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Lindo. Bora. 1, 2, 3, 4, 5. Lindo. Bora. Grande ritmo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bora. Vai, 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 vai. Dá-lhe. Isso mesmo. 2, bora. 3, 2 minutos. Faltam. 4. Siga. Grande ritmo. Grande ritmo. Mantenha isso. Bora. Siga. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. 3, baixa mais o rabo. 4, para te ajudar a empurrar. Mais uma. 5. Bora. Lindo. Mantenha o ritmo. Bora, puto. 1, 2, 3, 4. Isso. Isso. Lindo. 5. E bora. Vai embora. Vai embora. É para fazer melhor. Siga. 1, 2, 3. Tudo teu. 4. Mais uma. 5. Já tens um minuto. Dá para duas. E bora. Grande prova, man. Vamos lá. 1, 2, bora. Salta. 3, bora. 4, bora. Siga. Siga. Vai, carasso. Bora. 1, acredita. Bora. 2, 3, 4, 5. Faltam 30 segundos. Dá para um. Dá para um. Bora. Acelera. É agora. Não fica cá nada, man. Não fica cá nada. Bora. 2, vai. 3, ainda dá. 4, salta para o outro lado e pega na barra. Tens 15 segundos. Bora. Acaba isso. Siga. 1, 2, 3, 8, 4. Mais uma. Bora. Rápido. 5. Grande prova, animal. Grande prova. Deu, xiquinha. Deu, graças a todos. Foi mesmo no limite.